Estamos aqui hoje, meu parceiro, estamos onde? A gente está no templo, em Pérez Academia Aqui é o seguinte, o marombeiro que nunca treinou aqui, esquece, não é ninguém Não é ninguém, né? Não é ninguém É, não é? É, com certeza É isso mesmo, pai Bora, vamos conhecer o brabo, o Jaimão Vamos conhecer... É você o Jaimão? Não, o Jaimão aqui lá Mas estamos juntos também, pai É nóis Vamos lá Esse é o brabo Vamos aí, irmão Na paz, meu irmão Vamos aí, você Beleza? Tranquilo? Matificação Fala um pouco da sua academia, da sua história aqui em Campinas Cara, aqui é a academia, a raiz A academia, a gente está com 23 anos, sempre mexeu com a parte de fisiculturismo Então a gente está no meio de competição aqui Um sonho de dois amigos lá, do Nordeste lá também Que veio para cá e montou aqui a casinha aqui da Impérez Então é raiz, cara, é treino Gosta de treinar? É aqui Tu não gosta, velho Sai fora Vamos conhecer agora a Impérez Vamos lá Top demais, pai Ei, o discurso total, pai Ei, se liga nessa frase aqui, chega aí Na moral, na moral Já treinei em várias academias por aí Várias, várias Mas Academia sim, pai Acho que eu arrepia Vai lá embaixo Vai lá embaixo Chega, a gente está aqui, pai Só lê o que está na parede de piso Só dá uma moral aí, pai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá embaixo Vixe Vixe Esquece Se não for treinar nem desce Tem certeza Aí sim, viu Top Top, mano Parabéns, máximo inscrito Máximo inscrito Tá bom Impérez de academia, tá ligado? É isso Na moral, é como eu sempre falo Academias Eu treinei em várias, porra, várias, várias academias Academia sim Esse final de tudo É o que eu mais amo, tá ligado? Então, vou deixar aqui Vou deixar aqui o Instagram deles também Pra vocês seguirem também Conhecer a história, entendeu? Ô mano, tá com o Instagram deles Ah, como o Instagram da academia? Impérios academia Impérios academia Ó, galera Impérios academia Impérios store IA podcast Beleza? E body muscle suplementos, claro É isso Só bora A junção, a junção, né? É, parceria, parceria Salve E aí? Salve, irmão É nóis Estreino já, tô louco E você, quem é? Alexandre Alexandre, tamo junto Nos parceiros aqui também, ó É o que? É meu irmão gêmeo É teu irmão gêmeo? É trigêmeos, na verdade Só que eu fiquei na equipadora e eles saíram antes Se eu pegasse um bronze Caramba, amor Tamo por aqui E aí, papai? Beleza? Deu seu parcero no Toninho Tornado Meu parceiro, meu parceiro Top demais, satisfação Qual é o seu nome aí? É Luciano, Ricardo E aí, mora aqui em Campinas? Moro em Campinas, aí tamo Buscando shape inexplicável Buscando shape inexplicável Vamos falar, né? Tamo junto Olha lá, vai ali também, ó Tudo bem, beleza? Oi, papai Oi, papai Só um pouquinho aqui Você é atleta? Só Fala um pouquinho dessa história Ai, meia Começou em ter mais de uns três anos Três anos Me tornei pro desde um ano Categoria Figori Figori Graças a Deus Eu fui bem abençoada, né? Nesse tempo Eu não cheguei a perder nenhum campeonato Primeira vez que eu me treinei na Wellness Aí o Brasil foi o governo Desenvolveu um pouquinho Ele foi melhor de categoria Então, faz umas fotos pra gente ver Bem demais Parabéns Tá entendendo, né? É ou não é? E aqui, aqui, aqui Tudo certo? Você trabalha aqui na loja? Não, eu sou namorada de Sérgio E é, né? Sérgio é ele? Sou eu Aqui, aí sim Fala um pouco dessa história também, meu parceiro Você é atleta também, que eu tô sabendo Sim, sim Fala, esse ano eu tô parado Mas ano passado Mês, dois campeonatos Mês? Sou Mês Psique Estamos muscando aí A minha vantagem é a genética favorecida Não faça abdome Caramba, pai Não faça Todo mundo, né? Não faz Não faça abdome Não faça Bíceps e críceps Sou favorecido pela genética Mas também tem Nossa dieta Bota na parada O nosso último peito Tem uns troféis ali Vamos lá ver os troféis ali Vamos lá ver Sim Ó, a gente Fui com um pouquinho aí Fui muito trabalhinho Entendeu? Ganhei o final Quebrou alguns troféis Porque eu tive uma academia Tive uma academia Vendi agora no começo do ano Pra investir somente na loja Mas ainda pretendo competir Quem sabe Deus abençoe aí Fazer o corre Subir no palco A gente ama Amém Mas por enquanto A gente tá tentando ganhar o nosso Não, lógico, lógico Então hoje Parabéns Tá como o teu Instagram, pai? Oi? Tá como o seu Insta? Sarginho.sinistro Pronto Top demais Mas parabéns pelos trofés Que venham muito mais Certo? Bora Bora E você quem é, câmera? Você aí Você aí Caramba, pai Tá aí Bravo Registrando tudo Vamos juntos E você quem é? E você? Dá um tchau Dá um tchau 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 Estamos aqui, família Na loja de suplementos Body Muscle E você? Quem é? Fala um pouquinho dessa história Olá, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Tatiane Eu sou CEO da Show Whey Fit Food Os meus produtos são artesanais Eu produzo cookies, proteína, brownie E outros produtos, todos são à base de whey e 100% artesanal Hoje eu trouxe pra degustação os cookies e os brownies Eles servem tanto como pré-treino, pós-treino, substituição de um lanche intermediário Muito bom Então eu tenho tanto escola quanto academia, quem quer uma alimentação saudável, quem é pré-diabético também, todo esse público Tá como o Instagram de vocês? Arroba Show Whey Fit Food Show Whey, né? Isso É top mesmo É top Vou provar, vou provar, viu? Provo, fica com vontade Provo Mas sei que é top, já sei que é, já sei que é É nóis, família, tamo por aqui na Body Muscle A melhor loja de Campinas, Body Muscle, só chegar É ou não é, pai? Com certeza Não é, tá tudo certo Tamo junto E você? Essa medalha aqui, meu filho? Fala um pouco da sua história também É de judô De judô? Hoje eu tava no campeonato, judô, pelo SESC Lá em Vindasuba Aí eu fico na verdade Impô? Como é que é o nome dos golpes? Impô? Com Morote Seu Inagi Como é que é? Morote Seu Inagi Moro quê? Morote Seu Inagi Morote Seu Inagi Morote Seu Inagi? Isso, ajoelhado Caramba, parabéns, viu? Valeu Tá com o seu Instagram, pai? É Murilo 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 Underline 6590 6590 E aqui também tem o quê, família? A melhor, viu? Mil Milen Não poderia faltar, né? Tem a oferta da família aqui, ó 10% de desconto E o meu irmão amou O meu irmão amou Tchau 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 Tchau